Entre muros Entre sortes Entre estrelas De mil nortes Sem saber Entre as ruas Nas calçadas Das janelas Das sacadas Tem alguém Aí Troco a tela Obsoleta Dez mil cores Na paleta Escreve Dez mil cores Dez mil cores Menos velas Menos prantos Entre os vales Bem mais cantos De amor De amor Pelos becos Pelos bancos Nas esquinas Pelos campos Tá Todo mundo Aqui Sua casa Meu abrigo Meu refúgio Seu amigo Vem Conta Pra mim É Tô É É É Æ Æ É É É Amém.